E fala aí galera, Belê, JonJon aqui, sejam muito bem-vindos ao canal de games favorito do MyConquister, e olha só, hoje vamos jogar Deus da Guerra para celular, pois é, se você tem muita vontade de jogar Deus da Guerra, mas não tem um Playstation, sua hora chegou. Temos aqui God of War Mobile, então vamos começar essa bagaça aqui, vamos aqui escolher o nosso personagem Crayton, e vamos lá. Eu estou narrando esse vídeo porque eu já gravei ele aqui, tá, e deu ruim no meu áudio. É, o jogo é bem, é bem engraçado, tá ligado, a gente começa com o Crayton ali, ó, como vocês viram ali, ele já, já parte para o soco, tá ligado, ele não vai com, com as manoplinhas dele lá, não, é manopla não, mano, vai falar, as lâminas do caos, Ele não começa com as lâminas do caos dele, não, ele vai e começa na mão e no pontapé, tá ligado, e aí ele é um briga de rua mesmo, tá ligado. Não sei se vocês já jogaram o Infernal Fight, ou mais recentemente aí, o Battletoads e o Street of Rage 4, ele é bem no estilo deles, mas, né, ruim, só que ruim. Ai, mano, eu fui jogar esse aqui, eu dei tanta risada, mano, eu tinha comentado quando eu estava gravando da outra vez, que ele é tipo uma mistura, tá ligado, é, os inimigos são do Mortal Kombat, a jogabilidade é de jogo antigo, e aí colocaram o skin do Crayton ali só para, só para chamar atenção, tá ligado, Pelo menos eles colocaram os elementos de Deus da Guerra, né, mano, tipo as lâminas do caos ali, eu acho que tem como desbloquear mais personagens, né, você viu ele no, na tela de, quando eu estava começando ali, selecionar a jogadora, mas eu não sei, talvez a gente tenha que desbloquear. Eu não tive paciência para desbloquear não, mano, eu joguei a primeira fase e a segunda. Sabe o que é pior desse jogo, mano? É que o jogo não é ruim, tipo assim, ele é inspirado em Deus da Guerra e tal, mas se ele fosse um outro jogo genérico, com outros personagens, é, é, seria mais maneiro, tá ligado, porque o jogo não tá, não tá, tipo, não tá quebrado, os controles estão maneiros, tá ligado, mas eles colocaram o Deus da Guerra para chamar atenção, se eles tivessem colocado um, sei lá, eles podiam até, é, escolher um outro jogo do mesmo, do mesmo estilo, tá ligado, pra fazer que seria mais da hora. É, jogando aí, eu também me lembrei daquele jogo do Mortal Kombat que chama, é, Sub-Zero Mythologies, lembra um pouquinho, não sei quem já jogou aí, você vai lembrar. O estilo, assim, você bate nos oponentes, vai andando, aí tem hora que a tela trava, pra você poder andar um pouquinho mais também, e os inimigos serem mascarados ninjas, né, então, eu só tenho que dizer que eu ri muito desse jogo, ri muito, quando eu baixei isso, é porque eu perdi a gravação, senão eu ia usar a gravação que eu fiz primeiro. Mas, mano, eu baixei esse jogo, eu tava rindo o tempo todo, enquanto eu passava a fase e tal. Ai, ai, o cara. Então é isso aí, galera, eu só queria trazer pra vocês aqui, esse jogo me fez rir, então, sei lá, às vezes se vocês baixarem e rir, talvez vocês dêem umas risadas também, sei lá. É isso aí, hein. Obrigado por assistir até aqui, já se inscreve aí, me ajuda aí, a maioria das pessoas que assistem meu canal não são inscritas, sabiam disso, curiosidade. Enfim, se inscrevam aí, deem sugestões de vídeos, não precisa ser de jogo em específico, beleza? Mas se tiver jogo, pode ser jogo de Xbox, de PC se for fraco, e celular, mas focando em Xbox e celular, por enquanto, beleza, galera? É isso aí, valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí